Às vezes a gente tem uns debates aqui, tanto no canal quanto, sei lá, no Twitter, que são uns debates que eu tô de um lado, a maioria tá do outro, e tá tudo bem quanto a isso, acho que cada um pode ter sua opinião, cada um pode ter sua perspectiva, problema nenhum. Mas tem algumas discussões que eu fico orgulhoso de estar do lado certo desde sempre, sabe? Tem algumas discussões que eu sou meio vaiduso. Alguns podem acreditar que eu tô do lado errado, faz parte, mas o tempo é o senhor da razão, já diria Mário Celso Petralha, né? E eu não estou falando do Abner, antes que vocês venham me criticar, tô falando Terence dessa vez, porque não foi, eram poucas vezes que eu li nas redes sociais, ah, mas o Terence ele é preguiçoso, ah, mas o Terence ele é isso, ah, mas o Terence ele é aquilo. Então, velho, é assim, primeiro de tudo que eu ainda não consegui uma métrica pra calcular preguiça, sabe? Eu ainda não sei dizer quem é preguiçoso, quem não é, só olhando um jogo de futebol, ainda mais em um dos caras que é mais provocado a correr a todo momento pra pressionar ali a defesa adversária. Então, assim, isso é uma limitação minha. Mas, o que eu posso dizer é que cada vez fica mais claro que as quedas de desempenho de Davi Terence, elas não têm a ver com parte técnica, não têm a ver com parte tática. Ano passado chegaram até a inventar que o Davi Terence estava jogando de ponta, nunca jogou como ponta. A questão do Davi Terence é física. É um jogador que depende muito da parte física. É um jogador que precisa muito estar bem fisicamente pra render. E desde que foi pro banco de reservas, muitos se enxergaram como uma retaliação a Davi Terence. Ah, mas ele tá indo pro banco por causa disso, ah, ele tá indo pro banco por causa daquilo. Cara, eu não sei qual é o real motivo do Terence estar indo pro banco. A gente pode conversar sobre isso ao longo do vídeo. Mas que tá fazendo um bem danado, um Terence mais descansado, ah, se tá, não basta ser só o cara da classificação do Atlético pra mais uma final de Libertadores. Ele entra contra o Havaí e faz mais uma partidaça correndo muito. E fica uma frase na minha cabeça, né? Que privilégio é poder contar com o Davi Terence. Que privilégio é poder produzir conteúdo sobre o Davi Terence. Vou mandar um salve aqui pras marcas parceiras do canal Três Pontos, Revolução Pisos e United Gym, KTO. Marcas que tão fechadíssimas com a gente, possibilitando que a gente esteja aqui produzindo conteúdo pra vocês. Então, ajudem essas marcas, fechem com essas marcas. Você tem United Gym, uma das melhores academias de Curitiba, com toda a estrutura pra você, beleza? Mandar um salve pro meu querido amigo, parceiro, Arnobac também, que possibilita muita coisa desse canal acontecendo. Os caras que mais trabalham nos bastidores, tá bom? É, seguinte, rapaziada, vamos continuar falando do Terence, porque o Terence, ele cresce num momento específico da temporada muito importante, né? Ele cresce num momento muito decisivo pro Atlético. Não é à toa que a participação dele ali contra o Palmeiras foi primordial. Então, o Terence, ele teve um peso gigante na classificação do Atlético. O que pra mim, aí é outra discussão, mas o que pra mim já consolida o Terence como um ídolo do clube. O Terence, pra mim, é um dos gringos mais importantes da história do clube, se não é o mais importante da história do clube. Sabe? Então, acho que esse ponto é importante, essa capacidade de decidir dele em momentos decisivos. Porque, às vezes, você tem um cara que decide muito o jogo, mas é aquele jogo contra o Juventude, um campeonato brasileiro, com todo respeito ao Juventude. É importante também que você tenha esse cara que decida jogos contra o Juventude, sabe? Mas se você tem um cara que decida jogos grandes, se você tem um cara que, quando a situação aperta, ele tá ali pra colaborar contigo, aí você tá muito melhor municiado ali pelo seu elenco, sabe? E muita gente, como eu falei, enxergou como um processo de punição o Terence ficar no banco. Eu acho que só potencializa o Terence. No final das contas, eu acho que é uma situação que só potencializa o Davi. O Terence, ele é um cara que, assim, ele não precisa de muito pra aparecer e pra desequilibrar. O Terence, hoje, é um dos caras que mais desequilibram no Atlético, porque, hoje, o Terence é um dos caras mais talentosos. Você tem ali, quando fala de talento... Cara, eu vejo muito talento em Coelho, eu vejo muito talento em Vitinho, o Fernandinho não precisa nem falar, o Vitor Roque não precisa nem falar, e no Terence. E nos laterais também. Mas, assim, os laterais têm menos protagonismo, né? O próprio Fernandinho tem menos protagonismo. A gente acaba falando mais desses jogadores de frente. Então, assim, quanto mais você conseguir juntar qualidade nos jogadores de frente, quanto mais você conseguir juntar talento, talento mesmo, talento grosso, sabe? Talento daquele moleque que jogava bola na rua, o talento do moleque da base. Porque, às vezes, esse talento vai se perdendo e nem chega no futebol principal. Porque o garoto, ele não é estimulado, por exemplo, a driblar. O garoto é estimulado a correr atrás do lateral, sei lá. Mas o Terence, ele conseguiu preservar isso na carreira dele, né? É um meia bem tradicional do futebol sul-americano, que, assim, por exemplo, o meio campo do Uruguai já teve Álvaro Recuba. Não tô comparando Terence e Recuba, mas tô comparando a qualidade, a força que dá ali pra um time ter um jogador que concentra tanto talento numa zona onde a bola passa demais, sabe? Então, assim, o Terence, ele não precisa aparecer nos 90 minutos. É um ponto importante. O Terence, ele era muito criticado exatamente por isso. De não ser um cara que entregava tantas participações em um time que fica pouco com a bola. É um detalhe importante também. O Atlético é o terceiro time que menos fica com a bola no Campeonato Brasileiro. Então, naturalmente, o Terence tocaria menos. Mas mesmo sendo um Terence que toca menos do que outros grandes meios do futebol brasileiro, como o Derraz Caeta, como o Rafael Veiga, é um da vida Terence, assim, que sempre teve um expected goals muito alto. Sempre teve ali muito próximo de estar participando de gols, de estar fazendo gols, de estar dando assistências, de estar criando oportunidades. A gente está falando de um cara que mais cria chance no Atlético na temporada. A gente está falando de um cara que mais faz gols no Atlético na temporada. E a gente está falando de um cara que mais participa de gols do Atlético na temporada. Então, no último terço, o Terence é uma peça desequilibrante. E, repito, você precisa dosar numa temporada tão complicada como é a temporada do futebol brasileiro, que o jogador participe X de um jogo, Y de um jogo. Hoje eu estava vendo o jogo da Lásio, e tem um meia espanhol muito talentoso na Lásio que se chama Luiz Alberto. Jogou no Liverpool, jogou no Sevilha. E a Lásio fez um primeiro tempo complicado contra o Elas Verona. Assim, o jogo não conseguia desenvolver. E o Luiz Alberto ali no banco, né? Luiz Alberto ali no banco, ninguém entendendo muita coisa, a equipe da narração e tal. Mas, cara, estava tão claro que aquilo ali era algo dosado pelo Maurício Sarri, que quando o jogo chegar numa fase mais importante, eu quero ter um dos meus melhores jogadores à disposição. que, assim, é algo pouco praticado no futebol brasileiro. É algo pouco praticado no futebol brasileiro, mas é algo que acontece muito no mundo do futebol. E existem outros pontos para a gente exaltar nesse momento todo que vive o Terence entre banco de reserva, institularidade e capacidade de decidir jogos, que é a gestão de grupo do Filipão e como o Terence se comporta. Porque, talvez, com os números e a relevância e a importância que o Terence tem, e ele sabe que tem, ir para o banco de reservas seria um drama surreal para outros jogadores. Seria um drama por... Ai, eu estou indo para o banco de reservas. Mas o Terence mostra um comprometimento absurdo. Ah, não, beleza, professor. Eu tenho que ficar num banco de reservas esse jogo? Tudo bem. Sabe? Tudo bem. Não tem problema. Até porque o Terence ainda tem um probleminha físico desde a temporada passada, que não é um probleminha resolvido. Mas o Terence se prepara o suficiente para que no momento que ele seja chamado, no momento que o Filipão entenda que é para utilizar o Terence, ele esteja à disposição. Então, isso é de uma maturidade muito legal. Isso é de uma capacidade de entender cenários muito acima de outros nomes que a gente vê aí no futebol. Isso eu acho que também tem a ver um pouco com o Filipão, sabe? Eu acho que, de alguma maneira, isso também tem um pouco a ver com o Filipão. O Filipão olha para uma situação dessa e fala, meu filho, confia em mim. E a relação dos jogadores com o Filipão sempre foi uma relação muito legal. Sempre foi uma relação de muito respeito, de muita troca. Então, a gestão do grupo é um ponto importante. Não sei se outro treinador teria essa capacidade, sabe? Então, faltam, sei lá, mais de 45 dias para a famosa final da Libertadores. E tudo que eu quero é que até lá, seja começando no banco, seja começando no time titular, a gente tenha um Davi Terence nas melhores condições possíveis. Porque tendo um Davi Terence nas melhores condições possíveis, o Atlético se aproxima um pouco mais da taça. Não tenham dúvida disso, nem um pouco.